Música Alimento saboroso, versátil, muito requisitado na medicina e na gastronomia mundial. Na economia, o mel tem participação crescente na balança comercial brasileira. De janeiro a julho de 2020, as exportações do produto atingiram 923 milhões de dólares, registrando um crescimento de 5,4% comparado com o mesmo período do ano anterior. Dados do IBGE apontam que em 2019, a produção do mel brasileiro alcançou cerca de 46 mil toneladas. A região nordeste participou com 34% do montante. A produção baiana contribuiu com 3.942 toneladas. A Bahia passou a ocupar o terceiro lugar no ranking nacional e o primeiro do Nordeste. O município de Campo Alegre de Lourdes se destaca como o primeiro lugar em produção de mel na Bahia e o quinto lugar do Brasil. O mel está presente em todos os territórios baianos, dos quais se destacam o Sertão do São Francisco, Nordeste II e Cisal. A meliponicultura combina alto potencial de inclusão produtiva e preservação ambiental, absorvendo as inovações e agregando valor ao produto. O mel, a cera, o própolis e o pólen integram a cadeia de produtos. O setor agrega diversos fatores de crescimento ambientalmente sustentável, uma vez que as abelhas são grandes polinizadoras, ação importante para o desenvolvimento da agricultura, o que torna a apicultura uma atividade dinâmica na geração de emprego e renda, encadeando elos produtivos intra- e interregionais. São mais de 20 mil apicultores e, em sua maioria, vinculados à agricultura familiar. Um dos diferenciais deste setor é o baixo investimento inicial requerido, podendo ser desenvolvido em pequenas propriedades. A Bahia detém 50% do semiárido da região Nordeste, terreno fértil para o desenvolvimento da apicultura e um espaço de crescimento para a agricultura familiar. As cooperativas e associações vêm buscando profissionalizar a cadeia produtiva da apicultura, com ações que articulam os subsistemas de insumos, produção, processamento e comercialização, por meio da criação de sistemas agroindustriais integrados e territorialmente contextualizados. Todas essas ações refletem nas 140 unidades de beneficiamento que processam, envasam e embalam no mel. Os esforços se concentram também em aumentar a capacidade exportadora das cooperativas e ampliar o consumo de mel e derivados na Bahia, além de buscar a melhoria genética das matrizes produtivas. Na saúde, o mel integra os alimentos conhecidos como funcionais, aqueles que apresentam propriedades que atuam no sistema fisiológico, prevenindo doenças e potencializando propriedades nutricionais. Produtos como mel, geleia real, pólen e própolis são exemplos de alimentos que trazem benefícios à saúde. O pólen apícola possui propriedades terapêuticas e sua aplicação é direcionada à indústria alimentícia, na forma de alimentos funcionais como geleias, barras de cereais, balas, biscoitos, tortas e pães. O apiculturismo, turismo rural focado na produção apícola, já é uma realidade na Bahia. Turistas brasileiros e estrangeiros, em breve, poderão visitar comunidades de produção e processamento de mel com degustação e aquisição dos produtos. Devido à sua importância pelas propriedades terapêuticas e o fascínio sobre essa cultura milenar, o mel redesenha destinos promissores e contribui para a autossustentabilidade financeira de participantes da agricultura familiar. A meliponicultura na Bahia está transformando a vida dos participantes da agricultura familiar. As ações estratégicas empreendidas pelo Estado para o fortalecimento do setor têm promovido o mel, o doce que faz bem, nos cenários nacional e internacional. Assim, os esforços de toda a cadeia produtiva são transformados em resultados que nutrem a economia, polinizam esperança para muitas famílias e contribuem para uma sociedade mais doce e mais saudável. Legenda Adriana Zanotto